Galera, como vocês podem ver, o Matheus tá do outro lado ali da grade E não dá pra passar pra esse lado aqui que eu tô E a gente quer ir naquele lugar ali Só que tem que dar a volta Então o Matheusinho, mostrar a rota pra dar a volta Bom, continuando aqui, ó A gente tem que andar bastante Vocês podem ver, ó Tem que andar Olha o que tem aqui Então vamos continuar andando aqui E eu acho que fodeu Agora o dos cachorros tá aberto Tá sim Tá aberto ali Ah, então beleza Se eu morrer É culpa do Iota Aqui os que, que Vamos continuar aqui A nossa breve viagem Eu já andei 60 quilômetros pra poder chegar aqui Beleza? Aqui a casa dos cachorros Que de noite eles estão soltos aqui Continuando andando aqui Aqui tem a porta E aqui é a saída, ó E ali está o Ianzinho Estamos quase chegando no nosso destino E Ali está o Ianzinho Olha o favorito É isso E aí E aí